Nós estamos bem, gente, nós estamos bem Não, sim Eu acho que vou pegar a Dara do lado de trás, eu estou apenas ensinando Get out of my way! Eu vou retirar 1 long, 1 hook MEU DEUS! AH 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 EU AMOR DE DEUS, PARA COM ISSO! 1, 1, 1, 1 Ah! 1, 1, 1, 1 Beleza 1 long, 1, 1 3, 2, 1 Acabou o sofrimento Estava mais rápido É verdade E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti